Olá a todos! Querem saber quais são os 5 idiomas mais fáceis de aprender no mundo? Então vamos lá! O quinto idioma mais fácil do mundo é o Suaíli. O Suaíli é uma língua banto muito influenciada pelo idioma árabe, inglês, francês, alemão e até português. Não há conjugações verbais e usam-se prefixos para expressar o tempo verbal e os sujeitos. Cerca de 140 milhões de pessoas falam Suaíli no leste da África, como por exemplo na Tanzânia e no Cânia. Depois do árabe, o Suaíli é a língua mais falada em África. O quarto idioma mais fácil do mundo é o italiano. Além de Itália, podemos encontrar pessoas que falam italiano na Suíça, Malta e Argentina, bem como em outros 25 países, somando assim um total de 70 a 125 milhões de pessoas que falam italiano em todo o mundo. A gramática é muito similar a outras línguas de origem latina, com menos verbos irregulares quando comparada ao espanhol ou ao francês. O terceiro idioma mais fácil do mundo é o espanhol. Muito influenciado pelo latim e com algumas influências árabes, o espanhol fala-se como se escreve e tem menos irregularidades que muitas outras línguas. Estima-se que em 2050, os Estados Unidos serão um estado bilíngue, inglês e espanhol. O segundo idioma mais fácil do mundo é o francês. O francês tem mais de 100 milhões de falantes nativos e é a língua oficial em 28 países, falada em quase todos os continentes. Isto significa que podem praticar o francês em quase todos os lugares onde forem. E falta referir também um facto muito importante. O francês pertence à família das línguas românicas, o que significa que para os falantes de inglês, o vocabulário vai parecer bastante familiar. E por fim, o idioma mais fácil do mundo é o inglês. O inglês é a língua mais falada do mundo, logo, colocá-lo em prática não é complicado. Com palavras curtas, sem variações de gênero e os verbos só mudam a conjugação na terceira pessoa do singular. No mundo há aproximadamente 360 milhões de nativos da língua inglesa, mas um total de 2 bilhões de pessoas podem se comunicar em inglês, ou seja, cerca de 30% da população mundial.